Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou fazer aqui com vocês, ó, esse lacinho Aqua Boom, tá? O lacinho Aqua pra piscina nesse modelinho aqui, ó. Ficou bonitinho, né? Só não vou colocar o apliquezinho nesse porque eu não tenho um outro apliquezinho desse, né? E deu muito trabalho também, não colou, não tá colando, tá vendo? Eu não vou colocar, então vou fazer ele sem aplique mesmo. Tenho ele nesse modelo e tenho ele nesse modelinho aqui, ó, tá? Esse aqui, cor de abóbora pra cima, amarelinho pra baixo, amarelinho pra cima, cor de abóbora pra baixo. Então tem esses modelinho aqui. E tenho esse modelinho aqui com o spike. Esse daqui é esse spikezinho aqui, ó, diferente, tá? E com esse aqui, o spikezinho, vou fazer desse daqui. Então, vamos lá, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um molde. O meu já tá aqui, ó. Ah, e se vocês quiserem também, deixem aí no comentário, se vocês, é, quiser aprender a fazer esse molde, ou então eu vou dar um print e vou deixar aqui na comunidade pra vocês depois tá copiando. Acho melhor do que eu fazer vídeo ensinando. Mas se vocês quiserem aprender a fazer, eu faço vídeo pra eles, deixem aqui no comentário. Cris, eu quero aprender que eu faço pra vocês, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Vou posicionar ele aqui, ó, e vou vir rabiscando. Não tem problema, por quê? Vou fazer um teste, eu vou colocar esse apliquezinho aqui que eu fiz de, daquela massa EVA. Então, eu vou colocar esse aplique aqui pra ver se dá certo, tá? Vou rabiscar porque depois eu posso limpar com a acetona. Não tem problema nenhum. Então, vamos rabiscar aqui, tá? Eu posiciono aqui, ó. Vou dar pausa aqui pra agilizar. aqui, ó, rabisquei, tá? Agora eu vou cortar. Vou cortar. Se vocês quiserem aprender a fazer esse moldezinho, comenta aqui, tá? Que eu faço vídeo pra vocês ensinando, tá bom? Então, eu espero fazer esse vídeo hoje rapidinho, porque agora eu vou te falar, é bom fazer esse 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 laço de um dia pro outro pra secar direitinho, porque ele dá um pouco de trabalho pra fazer, entendeu? Então, você não tem que tá bem sequinho mesmo. Então, é bom você fazer, assim, com antecedência, dar um prazozinho pro cliente pra poder entregar pra você fazer um trabalho direitinho, porque ele demora pra secar muito complicado essa cola ó, aqui já ficou a pontinha que vai servir pra gente deixa eu tirar esse daqui e aqui eu vou cortar eu vou cortar um pedaço com 8 centímetros de comprimento tá? e com com 2 de de largura aí vocês medem, assim, ó 8 centímetros vai dar aqui com 2 2 de largura tá aqui tá? é pra fazer o spike esse pedaço é pra gente fazer o spike então, eu tô fazendo com a rosa pink e com essa cor aqui, a nude eu vou fazer o spike tá? aí, como eu faço? eu coloco aqui, ó ponta com ponta né? coloco aqui, ó com ponta com ponta aí, dobra assim, ó e faço esse spike aqui, ó tá? ó vamos reservar ele aqui ah, não ainda coloca ele assim perdão e tira aqui um pouquinho pra ele ficar ó, eu faço assim com a tesoura assim ó tiro aqui pronto aí fica assim tá? aqui, ó esse é o lado do brilho e esse aqui é o lado fosco aqui, eu vou pegar vou botar um pouquinho de acetona aqui na minha no meu algodão pra mim poder fazer a limpeza aqui ó aonde tá sujinho ó sujinho de caneta, né? que eu usei pra pra fazer o o rabisco pronto tá limpinho tá limpinho agora então vou tá utilizando essa cola aqui tá? vou usar o bico o opa a chuchinha vou usar a preta mesmo porque eu não tenho outra vai ser essa mesmo então vamos lá eu vou colocar a cola aqui ó numa ponta primeiro vou fazer com bastante calma pra não ver se não suja muito aí vou fazer isso aqui eu vou dobrar pra cá pro meio ó vou segurar aqui com o meu pregadorzinho a gente coloca assim opa tá vendo? ele solta demora um pouquinho pra secar então você tem que pregar com o pregadorzinho fazer com bastante calma e atenção né? e paciência pra poder ficar bonitinho ó aí você dá uma seguradinha aqui e depois prende porque senão ele não cola legal pronto a gente faz a mesma coisa desse lado aqui uma de cada vez eu acho que eu vou colocar o nome desse lacinho de laço Melissa porque ele parece com aquele lacinho da Melissa né? laço aquabó estilo Melissa vou colocar assim ó então mais um modelinho aí pra vocês espero que esteja fácil aí pra vocês visualizar a gente vai deixar ele secando essa aqui ó vai ser a parte da frente tá? aqui a gente vai colar ele aqui assim ó a gente vai colar aqui essa fita aqui esse pedaço aqui a gente vai usar pra prender a xuxinha então esse daqui ó você não vai usar costura nenhuma tudo na cola tudo na base da cola vai ficar assim ó desse jeito aqui tá? ó tem esse modelinho aqui também esse modelinho spike é diferente ó tá vendo? e esse daqui é o spike é da mesma forma daquele que eu fiz tô fazendo então vou colar aqui a vou colar logo a xuxinha aqui pra gente não perder muito tempo vou ter uma uma secada aqui já dá pra gente dar uma trabalhada aqui nesse lado aqui ó tá? aí a gente coloca aqui ó posiciona aqui o o meio certinho assim dá uma segurada pra cola aderir aqui ó e já vem aqui ó dando a voltinha aqui na na xuxa o acabamento dele vai ficar pra cima porque como eu vou colocar vou tentar colocar um aplique aqui né cortar aqui pra tirar o excesso ficou grande ó então já tem o lacinho assim ele já tá bonitinho né uma gracinha ó vou ver se eu consigo colocar esse aplique aqui esses apliquezinhos que fiz com massa com massa de EVA eu tenho ele aqui no canal uma forma aqui que ele fique bonitinho eu vou ver se ele adere essa cola deixa eu passar mais cola aqui acho que eu coloquei pouca dá uma segurada o dedo tá tudo cheio de cola dá uma pressionada aqui pra ver se fica meninas ó como ele fica bonitinho né uma gracinha agora eu quero ver se esse apliquezinho vai aderir essa cola se essa cola é boa não não é não pegou então vamos tentar colocar esse aqui ó vou tentar com essa cola aqui com a T6000 é complicado fazer esse esse laço aqui com esse material porque essa escola não não pega muito bem eu queria botar esse esse apliquezinho que eu fiz que eu tô gostando tanto colocar ele esse já pegou ó meninas o que vocês acharam não tá pegando eu vou ter que ver uma cola que cola esse esse aplique eu acho que essa cola deu é porque tem que ficar segurando um pouquinho eu amei o resultado tá se você estiver gostando se inscreva aqui no canal aciona o sininho pra receber notificações e se vocês quiserem ver o vídeo de como que eu faço esse esse molde tá é só deixar aqui nos comentários tá meninas então o vídeo é esse esse daqui eu já tinha adiantado eles ó né vem nesse modelinho e nesse aqui tá então deixa o joinha lá pra mim se gostou se não gostou comenta compartilha é curte aí com as amigas é compartilha com as amigas se quiser ver o vídeo de como eu fiz esse molde aqui deixa que primeiro eu fiz ele aqui ó no EVA tá vendo ó depois eu passei pra esse papelzinho mais mais fortinho mais grossinho tem nesse modelo e tem nesse daqui tá aí vocês deixa aqui no comentários aqui que eu venho aqui e faço pra vocês tá beijo meninas e até o próximo vídeo aula aqui pra vocês tchau tchau